Pessoal, vamos falar sobre o Lula, que parece que agora vai declarar mesmo que é pré-candidato à presidência. Será que vai mesmo? Eu só acredito vendo. Essa notícia foi sugerida por Putins Grilla, agorista doidão e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. E se quiser dar um trocadinho para o café também, tem um botãozinho de valeu aí embaixo. Obrigado aí, pessoal. Bom, então, como eu estava dizendo, eu ainda não acredito que o Lula vai ser candidato. Ainda acho que ele vai dar um jeito de tirar ele em cima da hora e botar outra pessoa. Não é possível. O cara tem um telhado de vidro muito grande. Vai ser muito atacado nas eleições. Ele não tem chance nenhuma de ganhar. Mas, contrariando a minha expectativa, eles adiaram mais dois diazinhos e agora prometeram que vão marcar no dia 7 de maio. Adiaram mais dois diazinhos, porque a data anterior era 5 de maio. Já adiaram mais um pouquinho, mas tudo bem. 7 de maio é agora, semana que vem. Então, vamos ver se vai ser realmente isso, segundo o que está dizendo aqui. Ele já está com os apoios consolidados. Na verdade, o que aconteceu? Ele não conseguiu trazer os apoios que ele pretendia trazer. O Lula queria trazer até o PMDB para a base dele. Não conseguiu o apoio completo do PMDB. Tem uma turma do PMDB que apoia ele, mas não é a majoritária. Enfim, na verdade, apoios consolidados. Desistiu de conseguir mais apoio, só que ficou aqueles mesmo da esquerda. O único fator estranho no meio da esquerda ali é o Alckmin, que sozinho não vai conseguir fazer nada. Enfim, e lógico, já veio com as ideias econômicas tortas dele. Verdade seja dita, o governo Bolsonaro também estava planejando um negócio de moeda do Mercosul, ou coisa que o valha. Felizmente, não foi adiante. O Lula quer criar uma moeda única para a América Latina, exemplo do euro e coisa e tal. Meu amigo, imagina o que seria essa moeda. Eu critiquei muito na época que o Paulo Guedes veio com esse papo de fazer uma moeda do Brasil com a Argentina. Você está maluco? Meu amigo, usa o Bitcoin de uma vez, acaba com esse troço. Não tem jeito. Aqui na América do Sul, todos os governos são perdulários. Todos imprimem dinheiro pra caramba. Juntar, não tem negócio de juntar as forças aqui. Aqui é todo mundo fraco, não tem força nenhuma. No final das contas vai ser uma competição de quem imprime mais dinheiro, quem joga mais dinheiro no mercado, porque os outros vão ter que pagar pelo erro dele. Então, meu amigo, não vem com esse papo de moeda única do Mercosul, não. Usa o Bitcoin, resolve o problema, né? Mas, enfim, antes fosse só essa ideia maluca do Lula a preocupar a gente. Eu, sinceramente, fico muito preocupado do Lula voltar pra um monte de fatores. A economia, lógico, seria um desastre completo. Ele já falou que vai acabar com o teto de gastos, vai voltar com a reforma sindical, um monte de coisa. Ou seja, a visão dele é desfazer o pouco de liberdade que a gente teve nos últimos anos com o Temer e com o Bolsonaro. Certamente falou que vai acabar com o clube de tiro, falou que vai acabar com um monte de coisa. E, bom, o pessoal da esquerda gosta disso, né? Acha que realmente o negócio é voltar aos anos de 2010. Eu não sei, eu suspeito fortemente, que isso não seja algo que apele tão bem assim ao grosso do Brasil. O Brasil quer andar pra frente, não quer andar pra trás, não. Enfim, o Lula tá com esse problema, né? Como eu falei no vídeo de ontem, ele não tem muito o que propor em termos de soluções. O que ele tá propondo é voltar pra 2010. E qualquer coisa que ele fale que vai fazer agora sempre pode ser perguntado. E aí, por que você não fez antes, então? Enfim, por que ele não adotou essa política, essa moeda única da América Latina, então? Por que não, né? Aliás, naquela época seria muito mais fácil, porque tava todo mundo da esquerda ainda. Enfim, de qualquer forma, é aquilo que tá resumindo muito bem aqui essa coluna da Oeste. O retorno ao poder seria um desastre do qual o país poderia não se recuperar. Ou seja, do ponto de vista econômico, seria uma tragédia. E eu concordo, seria uma tragédia mesmo. Eu não sou tão fatalista, assim, nesse caso de achar que, nossa, acabou o Brasil, não tem jeito, o negócio é sair, coisa e tal. Não, não acho que seja assim. Mas certamente iríamos sofrer muito do ponto de vista econômico. E pior, do ponto de vista de liberdades individuais. Liberdade de expressão, por exemplo, esquece. O meu grande problema com o Biden, que eu sempre falei, o ruim do Biden ganhar do Trump lá nos Estados Unidos, é a questão da censura na internet. De fato, o cara tá caminhando com isso. A gente já fez um vídeo sobre isso ontem, sobre o Ministério da Verdade do Biden. E aqui no Brasil também tá cheio de político querendo ir nesse caminho. Se o Lula ganhar, meu amigo, certeza. No dia seguinte, já tem Ministério da Verdade aqui no Brasil. Tá arriscado ter, mesmo contra a vontade do presidente, pra você ver. Enfim, a grande vantagem só é que o Lula continua se auto-sabotando. Ninguém melhor do que o Lula pra levar gente pro Bolsonaro, cara. O Lula falando aqui que não gosta de gente. Bolsonaro não gosta de gente, mas de policial. Ou seja, dizendo que policial não é gente, dando a entender isso daí. E o pessoal explorou bem esse tipo de coisa, mas eu achei muito pior a outra coisa que ele falou, que foi que tem que dar indulto para o ladrão que tá na cadeia, não sei o que lá, que roubou um celular e tá na cadeia, não sei o que lá. E não um indulto aqui que comete a barbaridade de ofender o STF. Ou seja, roubar coisa é menos pior do que fazer uma ofensa ao STF, criticar político. É a visão do Lula. E é aquilo que eu falo. Ele fala que não porque tá cheio de menino na cadeia que não sabe o que fizeram e coisa e tal. Ao invés de dar indulto, tinha que liberar eles e coisa e tal. E Lula acha que isso aqui tá levando voto pra ele? Não, isso aqui tá piorando a situação dele. Porque a verdade é a seguinte, sim, eu sou o primeiro a dizer que a justiça brasileira é absurdamente ineficiente. Tem um monte de gente presa que não deveria estar presa, um monte de gente acusada injustamente. É uma montanha de erros a justiça brasileira. Como, aliás, vê de regra a justiça estatal em qualquer lugar do mundo. Tem sim, Lula tá certo nesse ponto, que tem um monte de gente que deveria estar solto, como tem um monte de gente que deveria estar preso, que deveria estar condenado por aí. A justiça é muito ineficiente, sim. O problema disso é o seguinte, quando ele fala dessa forma, quem tem familiar preso, quem tem gente na cadeia que tá realmente a mãe do preso e coisa e tal, se sente tentada, realmente, ó, que bom, ele vai lutar pra libertar meus filhos e coisa e tal. Mas, meu amigo, a maior parte dos brasileiros não tem ligação com gente que tá na cadeia, não. Não quer dizer que a pessoa seja culpada, eu concordo. Tem gente, tem inocente na cadeia no Brasil, infelizmente tem. Mas, a maior parte da população brasileira quer que ladrão fica na cadeia mesmo, não quer saber desse negócio de liberar o pessoal, não. Liberar nada, tem que botar mais gente lá. Enfim, é o tipo da coisa que ele fala, que eu não sei se ele fala sem pensar, ou se ele tá sendo mal instruído, ou qual que é a ideia por trás disso daí, porque, realmente, o que eu acho que é, aquilo que eu falei pra vocês, ele tá sem ideias, ele não tem o que propor. E daí ele acaba saindo pra esses lados, assim, fazendo essa tragédia completa que tá sendo essas falas do Lula, né. Ou seja, a melhor campanha contra o Lula é deixar o Lula falar. Vai lá, Lula. Eu acho que o pessoal devia até parar de vaiar o Lula. Deixa o Lula falar, que é até melhor ele falando, que ele espanta mais gente do que ele ficando calado, né. Enfim, felizmente, como eu disse, o Lula tá fazendo tanto esforço que Bolsonaro tá virando os números aqui, né. Ontem saiu uma pesquisa da Paraná Pesquisas com o Bolsonaro na frente do Lula em São Paulo. De novo, isso aqui não quer dizer que tenha havido virada e coisa e tal. Eu ainda acho que pesquisa eleitoral tão longe assim da eleição não quer dizer nada, no final das contas. E ainda tem muito viés incluído nessas pesquisas. Mas mostra que se a tentativa deles era diminuir Bolsonaro, não estão conseguindo. O cara tá muito forte e tá crescendo até nas pesquisas direcionadas dele, né. Foi a primeira vez que ele subiu 5 pontos percentuais, tava em 30 e poucos aqui, subiu pra 35,8. E ultrapassou o Lula. O Lula também subiu de 34 pra 34,9. Mas foi ultrapassado pelo Bolsonaro. O resto da galera continua aqui nos... Alguma coisa por cento aí, sem nenhuma chance real. Bolsonaro ganha em todos os cenários que eles fizeram aqui. E veja, isso aqui é na cidade de São Paulo, não é representativo do Brasil como um todo. Mas como eu disse pra vocês também, a grande questão vão ser as pesquisas a partir de junho. E o próprio pessoal do PT já tá com medo de as pesquisas a partir de junho indicarem uma virada do Bolsonaro, porque eles sabem que na verdade eles vão ter que começar a botar os números de verdade em que Bolsonaro tá muito melhor do que aparece, né. Enfim, pra você ver o tamanho da tragédia política do PT, olha só, a Simone Tebet virou estratégia pra frear o bolsonarismo no PMDB. Sabe por quê? É o que eu falei pra vocês no início. Sabe por que o Lula tava demorando tanto pra tentar anunciar a candidatura dele? Porque ele queria trazer mais apoios. Queria trazer o PSDB, queria trazer o PMDB, queria trazer um monte de partidos ditos da centro-esquerda ali, aquele pessoal do centrão. Não conseguiu nada. Ele não teve apoios consolidados. Na verdade ele não conseguiu ninguém, então ele consolidou o que ele tinha já, que era a esquerda. A PSOL vai apoiar a Lula? É óbvio que vai. Rede, essa turma, vai todo mundo apoiar a Lula. Ninguém se importa com isso. Agora, o PMDB, ao contrário, o problema do PMDB, de novo, tem aquela facçãozinha ali do Renan Calheiros, do Omar Aziz, aquela galera que quer ir pro Lula, não tenha dúvida, mas o grosso do partido sabe que Bolsonaro é muito melhor pra se reeleger. Então tá todo mundo querendo ir para o Bolsonaro. O partido não vai inteiro pra Bolsonaro. Provavelmente vai acontecer o mesmo que tá acontecendo com a União Brasil, que a gente falou no último vídeo. Vão lançar um candidato a presidente que é figurativo, só pra dizer que não estão nem de um lado nem do outro, mas o grosso dos deputados, o grosso dos filiados vai acabar apoiando o Bolsonaro, vão ser liberados pra apoiar quem quiserem, vão acabar apoiando o Bolsonaro. Então a verdade é essa. Lula perdeu tudo que podia perder nessas semanas aí de pré-campanha até aqui e agora vai anunciar a candidatura dele. De novo, eu só acredito quando eu ver ele dizendo isso no dia 7 de maio. Vamos ver isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.